Tá, peraí. Olha aí, prefeito, como é aí? De novo! De novo, por que? O senhor já viu? Todo dia acontece tudo sempre igual. Todo dia, né? Tá aí, prefeito. Prefeito, o seu tempo se esgotou. Tá aí a competente autarquia de trânsito aqui, os servidores, o pessoal vem e tudo, mas não são eles que pintam o chão. E tá aqui a desgraça, prefeito. Prefeito, o seu prazo esgotou. Eu vou até ver a possibilidade de pedir o impeachment do senhor, porque o senhor é responsável pelo trânsito em Fortaleza. O senhor é responsável ou irresponsável pelo trânsito nessa cidade. E como é que pode um cruzamento desse aqui, Rua Antenor Rocha Alexandre, não ter cruzamento aqui, prefeito? Isso é um crime, prefeito. Isso é um crime. Eu não acredito que o senhor não tenha conhecimento disso. Eu não acredito não, prefeito. Eu não acredito que o senhor vai deixar, primeiro, morrer alguém aqui, pra depois o senhor colocar aqui uma placa de páreo. Eu não acredito não, viu, prefeito?